É, a oportunidade, né, por ter conseguido uma vitória importante, né, três pontos que deixa cada vez perto do nosso objetivo. No lance do Goane, sentir a união que está vendo o Goane, poderia chutar, ele rolou, por exemplo. Eu sei que, claro, eu disse, é, eu disse que o Atlético vencei, ele também tem esse vídeo, é, poderia ter feito o gol, mas eu estava no melhor princípio do lado, né, porque a vida se envolvou, é importante que nós conseguimos fazer quatro gols de semana. No início do ano, Goane, teve que te contratar, você esteve lá, não passou na revisão médica, aí fez muitos gols pelo Democrático Valadares. Tem um sabor especial? Eu tenho que fazer meu trabalho.